Sabe a diferença entre poupança e investimento? As poupanças servem para colocar o seu dinheiro de parte, ficando facilmente disponível para um objetivo específico, ou fazer face a um imprevisto. Poupanças significam risco baixo, o que representa uma rendibilidade mais baixa. Para obter uma rentabilidade mais elevada para o seu dinheiro, tem de estar preparado para aceitar uma percentagem de risco. A isto chamamos investimento. Investir tem como objetivo principal obter mais dinheiro do que se tem inicialmente, podendo, no entanto, existir perda de capital. Para tirar pleno proveito das suas potencialidades, o primeiro investimento a fazer deverá ser conhecer os mercados, os ativos disponíveis, quais as vantagens e riscos de cada um e que fatores podem influenciar os seus preços e valorizações. No que ao investimento diz respeito, não existem verdades absolutas, pelo que deve encontrar o que se adequa às suas necessidades e objetivos. Antes de investir, deve ter em mente alguns princípios simples. Decida qual o montante que pretende investir. Não invista o dinheiro de que precisa para a sua vida de todos os dias. Se o dinheiro que pretende investir está destinado a uma emergência, não o aplique em produtos que não lhe permitam o resgate a qualquer momento. Identifique o objetivo do seu investimento. Por exemplo, viagens, reforma, automóvel. Avalie por quanto tempo pretende investir. Procure sempre informar-se sobre os piores cenários possíveis do ponto de vista dos seus interesses e objetivos. Avalie bem as suas implicações e não invista se não está disponível para suportar as suas consequências. Avalie todas estas variáveis no questionário de perfil de investidor e descubra que tipo de investidor é. Diversifique o seu investimento em diferentes produtos. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Consulte o vídeo da diversificação para conhecer melhor este conceito. A Caixa ajuda-o a concretizar estes princípios e a construir a sua carteira de investimento. No site cgd.pt encontra sugestões de carteiras de investimento para os diferentes perfis de investidor. Estas carteiras são combinações de produtos de investimento que se adequam genericamente aos objetivos e necessidades de diferentes tipos de clientes. Escolha os seus investimentos e contacte o seu gestor ou o serviço Caixa Direta. Conte com a Caixa. Confiança mesmo à distância.